Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvia Guiral e a ferramenta que eu vou apresentar para vocês hoje da Toque Cree é a Laser Square. Vamos aprender como utilizar? Bom pessoal, a Laser Square, ela acompanha duas réguas. Ela tem centímetros e polegadas. Aqui no compartimento atrás, eu já coloquei a minha pilha dos dois lados. E aqui eu vou encaixar. Eu posso encaixar tanto desta forma, como desta forma. Pessoal, neste formato, ela vai auxiliar você a colocar coisas na parede, quadros, enfeites, de uma forma reta, sem deixar nenhum tortinho aí na sua casa, tá bom? Agora eu vou utilizá-la junto com a base, para vocês verem como é prático. Então eu vou encaixar aqui na lateral. Aqui na parte de trás, ela tem esses encaixes aqui, olha. Que é o mesmo encaixe da nossa base de corte. Eu vou montar essa base de corte. Basta você encaixar. Agora eu vou encaixar a base de corte aqui nessa parte. Eu consigo visualizar na hora que eu estou colocando aqui. Então a gente encaixa aqui. Aqui na lateral, eu tenho o botão para ligar o laser. E aqui também. Como vocês podem observar, o laser acompanha a seta com a medida. Você vai poder utilizar a medida em centímetros ou polegadas, alinhando o seu papel ou material que você vai utilizar no seu projeto. Gostaram, pessoal? Vamos fazer um passo a passo de uma página de scrap para você utilizar melhor a sua ferramenta laser scrap? Vou posicionar aqui a folha de scrap. O meu laser já está ligado. E aqui eu vou começar com a minha moldura. Então eu quero a minha moldura aqui, olha só. Vou colocar um pouquinho mais para cá. E vou colar ela aqui. Aqui na lateral, eu vou colar tirinhas de papel. Eu vou começar com essa daqui. Vou alinhar aqui em 11 polegadas. 10,5 polegadas. 10,5 polegadas. E 8 polegadas. Vou colocar também umas molduras aqui na lateral. Vou trazer esse daqui para 11 polegadas. Vou colocar uma moldura aqui também. Viram como é fácil você colar todos os elementos da sua página? Agora só falta você colocar os seus títulos e as suas fotos. E para você que quer utilizar a sua laser square para cortar também, nós temos um acessório vendido individualmente. Pessoal, esse acessório é composto por uma régua, mais três lâminas. Uma lâmina de corte, uma lâmina de corte, uma de vinco e uma de picote. Você vai encaixar... E vai posicionar aqui na sua ferramenta. Vou posicionar aqui o meu papel. E vou cortar. Vejam agora algumas imagens de como utilizar a sua laser square. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Tchau! 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 Tchau!